Música Qual a surpresa? Hum, tem a ver com o nosso Natal. Presentes adiantados, né? Claro que não, amor. Ah, então a gente vai fazer um Natal judeu e ganhar presente por oito dias? De onde você tirou essa ideia, meu amor? Claro que não. A gente vai fazer... Uma viagem em família! Hã? Mãe? Viagem em família. Que brincadeira sem graça é essa? A gente é criança, né, gente? É, nós somos crianças. A gente é criança. Então, por isso a gente vai viajar junto e eu não tô brincando, meu amor. É sério. Pera, você não tá brincando? Hum, hum. Ah, então quer dizer que nada de presente esse ano? Hum, hum. Ótimo! Vocês arruinaram o único dia que eu achei essa família legal. Nossa, te falar, viu? Só pra... Falta de consideração, sério. Cara, isso aí... Tô chateada com você, tá, minha filha? Tá bom. Só pra esclarecer melhor. Eu fui um bom menino o ano inteiro. E agora eu vou ter que passar o Natal com essa garotinha aí, é isso? Eu acho que não fala assim com a sua irmã. Eu acho que viajar todo mundo junto pode ser muito divertido. Ô, pirralhar! Cala a boca! Obrigada. Amor, sabe o que eu acho? Assim, de coração, a gente esqueceu um pouco do espírito do Natal. Tem tanto tempo que a gente não fica junto. Aquela ceia, aquela mesa bonita com frango, pernil, fralfa, tudo tão gostoso. Paz, harmonia, amor, viagem, família. Não é presente. Acabou essa coisa aqui em casa de presente. Acabou o presente? Acabou. Acabou. Ah, então nesse caso, a gente nem precisa dar o seu, né? É. O que é? Vocês compraram um presente pra mim? Claro que não! Mas agora você entendeu o que a gente tá sentindo, mãe? Ô, mãe, eu fiquei um pouco... Não, você não comprou um presente pra mim, sério? Não. Mãe, eu fiquei um pouco confusa. Eu vi o Papai Noel lá no shopping e ele me disse que eu fui fazer um ano inteiro que eu ganharia tudo que eu tinha pedido. Amor, então assim, fica tranquila, porque eu também encontrei o Papai Noel no shopping. Ele disse pra mim, ele falou que era pra gente viajar em família, tá? Fique em paz, fica tranquila. Então, né, mãe? Sabe o que também é curioso? Eu falei com o Papai Noel no Skype e adivinha? Ah, ele falou que eu ia viajar com os meus amigos também era uma ótima ideia. Que foi? Eu também conheço o Papai Noel. Fala pra ele que você não vai. Eu sou sua mãe e você não vai. Ai, que saco! Nossa, você é muito chata, né? Estraga tudo. Tá certo, crianças. Vamos pro nosso quarto, né, antes que a gente os peca também. Chispa. Tá pro quarto? Tchau. Você vai pro quarto. Daí que eu tava com a cabeça quando eu pensei em viajar com vocês, né? Comprar uma bola. Uma boneca. Tá? Não, comprar não. O Papai Noel vai trazer. Pode pro quarto. Sabe? É, eu não. Muito bom. É, eu não. Amém.